Por favor, pegue todos os seus itens Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Manu e se essa é a primeira vez que você está visitando o nosso canal, aqui a gente mostra um pouco da nossa vida no Japão. E como nós trabalhamos durante a semana numa fábrica, nós não conseguimos fazer muitas coisas durante a semana, a gente chega em casa só à noite. Então no fim de semana a gente aproveita para, além de fazer supermercado, de fazer nossas tarefas domésticas, para dar uma volta, tentar achar alguma coisa interessante por aí. Essa semana é Halloween, né, aqui no Japão, no mundo inteiro, mas aqui, diferente do Brasil, é um pouco mais forte o Halloween. E o Starbucks sempre lança bebidas sazonais, né? Então a bebida sazonal da vez é a de Halloween. É uma bebida que eu vi um frappuccino de caramelo com abóbora. Eu estou bem curiosa para provar. E assim, desde que a gente começou o canal, eu não posto um vídeo da gente fazendo pedido, né? Porque se você não sabe, nós não falamos japonês, a gente consegue se comunicar o básico do básico. Então nós vamos no drive-thru, agora que a gente está com o carro, vamos passar no drive, pegar um frappuccino lá, vamos ver se vai dar certo ou não, né? E também estou querendo ir numa loja de usados que eu já mostrei aqui no canal, tem um vídeo bem legal, vou deixar o card e o link aqui na descrição. Então os nossos amigos foram ontem lá e viram que tem um sofá. Falaram, ó, gente, tem um sofá bonito e tal, com preço bom. E nós estamos querendo ir lá olhar ele pessoalmente. Quem sabe, né, esse sofá vir morar aqui em casa, porque a gente tem um sofá bem minúsculo aqui. E vai que a gente acha mais alguma coisa interessante lá nos usados também. Quero mostrar tudo para vocês. E vamos embora, né, para mais um fim de semana. Até daqui a pouco. Então, primeiro nós paramos aqui no correio, porque o banco popular, assim, aqui do Japão, ele fica nos correios. E aí, o nosso salário, ele cai nessa conta, né? Aí, tipo assim, o cartão que a gente usa para sacar o dinheiro, ele não funciona como um cartão de débito. Esse aqui, ó. Cash card. Ele não funciona... Tem alguém ficando resfriado. Você só consegue usar ele para sacar o dinheiro aqui no banco, banco, correio, ou no caixa eletrônico nos ATM, sabe? Que fica nos combines e tal. Existe um cartão de débito que você consegue fazer, né? Dessa conta, para você não precisar ficar sacando. Mas como a gente não fez ainda, nós não fizemos. E existem outros bancos também, igual ao Brasil. É que, tipo assim, esse, como eu falei, é o banco mais popular, né? É do governo. É o banco do governo. É como se fosse a caixa econômica e os correios, assim, mais ou menos. Exato. É a mesma coisa, é junto. É que eu acho que lá no Brasil é banco do Brasil e correios, né? Isso. É como se fosse o banco do Brasil e correios. Então, assim, quando você chega aqui, a primeira coisa, na verdade, foi fazer o encam, que é o carimbo, que é como se fosse a sua assinatura, porque você precisa dele para abrir a conta aqui nos correios. Mas a segunda coisa que a gente fez, que eles trouxeram a gente para fazer, foi abrir essa conta aqui nos correios, que é onde a gente saca a grana. Estamos chegando aqui no Second Street, que é a loja de usados. Então, agora o problema é ver se o sofá ainda está aqui. O pessoal, às vezes a gente, ontem à noite, mas a loja de abril faz... Hum, ele está aí. A loja de abril faz duas horas, por isso que eu estava meio assim. É esse o sofá. Só que ele está com umas coisas em cima, vamos ter que tirar para ver. Mas, ó, o valor dele está R$12,900, fora as taxas. Ah, ele é bonito, ó, parece ser confortável. Tem gente muito animada. Olha lá, ó. Oi, amor, seu cabelo está muito engraçado. Que braçona. Bonito, né? Vemos aqui na parte das roupas e o Leão achou um casaco bem bonito já. Um corta-vento da Uniqlo. Está por R$9,00, é isso? Tem até com a máscara, gente. Ai, que nojo. Olha aqui as coisas, geralmente, assim, parece que do jeito que a pessoa deixa, fica. Porque tem uma bota lá cheia de lama, terra ali. É sobre isso, é almozada. Está R$9,00 esse aqui da Uniqlo. Olha aí, é da Uniqlo. Está bem inteirinho. Ah, amor, está lindão. É a porta-vento. Como eu uso só o mesmo lá, desde que eu cheguei, que é um amarelão. É uma vergonha esse menino. Eu estava querendo pegar um mais discreto, assim. Gostei, Le. Está aprovadíssimo. Muito barato. Pegar isso. Olha, estou experimentando um casaco aqui não usado. Eu estou vendo que tem um inchaço no bolso. Está com um brinde aqui, olha. Olha, eu gostei desse casaco aqui. Ele é tipo um casacão de moletom bem gigante. Ele estava na seção feminina, mas acho que ele é meio unissex, né? É o estilo que elas usam aqui. Ele tem um detalhe aqui, tipo um tagzinho. Acho que eu vou levar esse aqui, hein, gente? Ele está bem novinho, eu achei. Está super bem conservado. E por dentro, olha, ele é um moletom bem quentinho. Esse aqui, ele está por 1.760 ienes. Eu vou agora mostrar o outro que eu achei aqui também. Olha, eu curti muito esse aqui também. Ele tem um tipo de gola, ele tem um tipo de gola, ele tem um tipo de manga que eu gosto bastante, sabe? Que ela é mais fofona. E olha o mais legal, ele está por 550 ienes. Ela é de um material bem fofinho também, bem quentinho. Esse aqui com certeza vai ser uma boa compra. Olha, e o Leão achou esse aqui, ele é da Uniqlo, ó. Bonito, né? Esse aí, ele está por 1.400 e pouquinho, né? E outra coisa, esse aí, o bom dele é que você... E você pode, tipo, colocar ele dentro da mochila. Achei esse boot aqui, ó. Está bem zerado. Zerado, gente, olha. Ele está por... É 6.490. Aí, tipo, como eu não tenho... Eu trouxe só tênis normal, assim mesmo, tipo assim, e esportivo. Mostra aí seu tênis. Esse aqui é o meu número. Então, eu estou pensando se eu levo esse aqui. Está bem bonito e ainda por cima... Ainda por cima é o seu número. Ele é o meu número, certinho. Então, nós viemos para ver o sofá. E eu gostei bastante dele. Só que ele é grande, ele tem 1,90m e ele não cabe no nosso carro. Porque tem alguns que você consegue dividir ele, né? E ele não vai caber no nosso carro. E, tipo assim, eu fui ver o valor da entrega. É 5.000 ienes. E a gente ainda tem que subir, né? E eu achei um pouquinho caro a entrega, sabe? Comparado com o valor do sofá. Aí, acho que a gente vai acabar deixando. E vamos continuar procurando. Provavelmente dá para desmontar ele. O braço, né? Eles iam fazer assim, você comprar, sei lá, levar ali fora e você mesmo desmonta. Você que desmonta. E se vira para levar. Eu acho que é isso. O braço dele é bem largo. Eu acredito que deve ter uns quase 60cm de braço. Então, se tirar os braços, ele até caberia, eu acho. É que talvez não custa perguntar. Mas, aquela vez que a gente comprou aquela mesinha, o cara desmontou. Mas era uma mesinha muito fácil de desmontar, né? É, muito simples. O sofá é mais chato. Tem que abrir, entrar por baixo e tal. Então, não sei. Só viemos aqui para dar uma olhada no sofá e acabamos olhando toda essa roupa de frio aqui. Vamos embora, né? Tá cheio de coisa legal, né? Tá muito, gente. Olha, a primeira vez que eu venho aqui, eu acho muita coisa. Porque, geralmente, assim, você tem que dar uma garimpada. Mas, aqui hoje tem muitas opções boas. Tinha um cupomzinho, que se você adiciona eles no Line, que é tipo o aplicativo de... É tipo um WhatsApp, né? Tipo o WhatsApp deles aqui, tinha um desconto de R$500,00. Então, teve esse desconto no final. Aí, o total da nossa compra foi R$11.327,00. Os preços individuais a gente já mostrou lá em cima, né? Lá anteriormente. É isso. Agora a gente pegou a nossa cestinha aqui e vamos transferir para levar embora. Toda vez que a gente vai ali no Second Street, que é o móveis usados... Móveis usados não, né? Usados. A gente acaba parando aqui no restaurante indiano, porque é muito maravilhoso. E como ainda está na hora do almoço, tem essa opção... Na hora do almoço tem essa opção aqui, que é um... Combo. É um combo. No Brasil é combo. Vem um cheese inam, que é um pão totalmente recheado de queijo. E tem coco nele, é uma delícia. Peraí, ó. Esse é muito maravilhoso. É bom demais isso aqui. Vem um pedacinho desse papai. Papai? Papai. Que é tipo um alacrinho. É. Um curry, que você pode escolher, se esse aqui é de porco, de frango, enfim, eu escolhi o de frango. Vem uma saladinha, que eu já comi um pouco aqui. A gente já tomou, mas sempre vem um... Brinde, né? Um brindezinho, que é uma sopinha bem gostosa, uma canjinha assim. Aí vem um pedaço de frango, eu acho que é o chicken chicken, esse aqui, que é um frango maravilhoso também. Tudo aqui é muito bem temperado. E você pode escolher uma bebida também, que aí eu escolhi um suco de laranja. Esse é o combo, e tipo, olha o preço. 1.180 ienes. É muito barato. Cara, e aqui é muito mara. Aqui é bom mesmo. Vamos lá, então. Nossa, muito maravilhoso. Eu reparei uma coisa. Os japoneses, eles pedem um combo desse por pessoa. O pessoal é bom de garfo aqui, hein? E são tudo, pesa 30 quilos, todo mundo. Se bater um vento forte, sai voando. Me ajuda a pegar um desses pra eu mostrar aqui o queijo. Ó. Ó, ó, ó. Ai, papai. Bom demais. Esse aqui eu recomendo demais, velho. Não é uma comida japonesa, mas tem vários restaurantes indianos aqui. O pessoal aqui gosta muito desse, Tislan, né? Tem até pra vender no combine. Não é gostoso igual esse, mas esse aqui tem pouco junto. É incrível. Deixa eu pegar uma colher pra comer o curry. Ó, já estamos chegando aqui no Starbucks. Vamos no drive mesmo. Vai, Leon. Vai que é tu, hein? Vou desferir e esbanjar meu Nihongo aqui. Ó, mas tem uma câmera ali, então a mulher vai tá me olhando. Vai tá olhando sua cara de apavorado. É, mas como a gente só vai pedir a bebida da Manu, eu acho. Eu não sei se eu vou pegar um café, eu acho que não. Então vai ser mais fácil. Só que tem uma coisa. No McDonald's a gente já tá acostumado a pedir, né? Eu já reparei que no McDonald's, por exemplo, não no drive, mas lá dentro do Mac, a gente já sabe o que eles tão querendo dizer. Mas no Starbucks a gente quase nunca vem, né? É, na verdade, a gente quase nunca vem. A gente vem ali, aponta no cardápio ali. Ai, Deus meu. Olá. Olá. Olá, olá, olá 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 Ela falou um negócio lá que eu não entendi, mas é assim, gente. Eu falei pro lei, eu fiquei pro lei, ó. Fala Rai. Rai. Tipo, fala Rai. O negócio é assim, quando você não entende, fala Rai, né? Ela não vai falar assim, ó, se você fizer alguma coisa errada, você vai preso. Você quer trocar o seu carro por um Frappuccino? No máximo, você vai ter que pagar uma coisa a mais, então a gente fala Rai. Cara, o que será que ela falou? Não sei, mas ela falou rápido, muito mais rápido do que eu poderia compreender. Ai, ai. É isso, agora vamos ver se o pedido vai vir certo, mas o pedido eu pedi certinho. Primeiro perguntei, né, se tinha? Foi isso. Vamos lá. Que que ela falou, cara? Nunca saberemos. Quer dizer, quem souber, quem escutou e sabe Nihongo, comenta aí no vídeo. Oi, obrigada. Rai. Frappuccino 1,2 mil reais, 6,78 reais. Oi. Vou pagar com Milão, ó, que é mais rápido. Oi, obrigada. Oi, obrigada. Oi, obrigada. É uma pétala preta tuna, é uma pétala É uma pétala Essa pétala é uma pétala É uma pétala de pétala É uma pétala de pétala É uma pétala É uma pétala Obrigado 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 Eles são muito fofos Eles são muito fofos Eles têm vontade de você dar um abraço Muito massa Ele perguntou se era a primeira vez Que a gente estava comprando Significa primeira vez Depois ele falou que vai Começar a vender daqui a uns dias A outra bebida de morango É porque sempre tem bebida nova Pega aí pra você filmar que eu vou dirigir Olha aí É preta a bebida É um frappuccino Teoricamente é pra ser com cafeína Frappuccino E o moço explicou Que ele tem purê de abóbora E tem caramelo Mas é preto, vamos ver agora Gente, pode ter parecido no vídeo Que a gente entendeu tudo Mas não é A gente entende o contexto ali E entendemos algumas coisas que eles falam É Aí a gente vai falar É bom É diferente Vamos ver, deixa eu experimentar É diferente, mas é bom Tem o purê de abóbora no fundo Parece uma gelatina Você não imagina que é esse sabor, né? É diferente, não Eu não gostei muito, não Não, ah, eu achei gostoso Ah, não gostei não Hum Ele é tipo um É uma gelatina, né? É Porque tem uma textura de gelatina Tem uma textura O purê de abóbora não é um purê Parece mais uma gelatina, né? Parece uma gelatina Ó, então O frappuccino do Starbucks de Halloween Pra mim não tá aprovado, vai Mas eles tem um Um frappê de morango Que pra mim é sem igual Só que é o frappê, né? Ele não tem tipo cafeína Ele não tem Ele lembra mais um sorvete, né? Tipo uma textura de sorvete Assim, de milkshake E Vamos embora então Que a gente ainda tem que fazer mercado A gente quer ainda Tentar cortar meu cabelo Porque meu cabelo tá muito grande E aqui no Japão meu cabelo Caiu muito, muito, muito Desde que eu cheguei Então, tipo assim Ele tá bem ralinho, sabe? Tá me incomodando bastante Eu não costumo usar ele tão comprido Eu sempre usei meu cabelo Tipo long bob, sabe? E Eu tô querendo muito tentar cortar em casa Porque Eu ainda tô sem coragem Pra ir no salão Aqui do Japão Olha, voltei Eu falei que Não ia rolar o sofá Mas Nós resolvemos Voltar E ele tá aqui, ó Vamos conseguir levar ele no case Mas a gente teve que fazer duas viagens Essa já é a segunda A primeira a gente levou Tipo O Leandro montou os braços do sofá Aí A gente levou os braços Os assentos e o encosto As almofadas, né? E agora a gente tá levando Tipo o esqueleto do sofá Tivemos que abaixar os bancos Tipo A gente tá indo sem o encosto O encosto é o sofá Foi a dica que os nossos amigos deram Da melhor forma E olha aqui, ó Vocês piscaram E eu estou de cabelo curto Olha o meu cabeleireiro E olha quem tá de cabelo curto também Ficou ruim Ficou ruim, mas foi de graça Mas o dele, ele foi no salão japonês Ah, é Gostei, bem diferente O jeito que eles cortam Mas eu gostei Nossa, a gente ficou muito melhor Do que eu esperava Porque na verdade Ele mostrou uma foto De como ele cortava o cabelo no Brasil E o rapaz foi super gentil Ficava olhando a foto, né? Aham Mas o Leon gostou muito Eu também Eu achei muito lindo Ficou muito melhor do que eu esperava E... Foi 1.700 ienes, né? Aham E o meu foi 0 ienes É... Mas assim, ó Cortem no salão É isso Esse foi um update aqui do vídeo Acabamos de chegar aqui em casa Eu já aproveitei pra colocar na máquina As roupas que nós compramos Nos usados Porque vocês viram que A situação lá Vem coisa dentro do bolso Os casacos As roupas não são higienizadas Então eu já coloquei pra lavar Já comecei a organizar Porque nós passamos também no mercado Já... Dei uma organizada nas compras É... E agora É começar Os nossos Afazeres domésticos Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de curtir De deixar o seu comentário aqui Se inscrever Pra fortalecer o nosso canal E... Um beijo Até a semana que vem Oh... 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 Legenda por Sônia Ruberti